Eis o fogo no monte A água ao deserto Respiro de vida Para os ossos secos Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Eis a força em defesa Contra os inimigos É meu alimento Tu és o pão vivo Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Sim Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Eis a mão que me cura E traz esperança Em Ti eu encontro Venha mover Santo Espírito Venha mover Entre nós vem Santo Espírito Venha mover Venha mover Se nós cremos Se nós cremos O Teu poder Tudo pode fazer Se nós cremos Santo Espírito Santo Espírito Venha mover Venha mover Santo Espírito Venha mover Vem Tira tudo do lugar Tira tudo do lugar Santo Espírito Santo Espírito Venha Tudo transformar Tudo transformar Com Teu poder Santo Espírito Venha mover Sabemos Sabemos que somos Alvo Sabemos que somos Da Tua misericórdia Sabemos que somos Alvo Do Teu poder Do Teu mover Espírito Por isso nós cremos Na palavra que diz Que será enviado Sobre nós O Paraclito E Ele se moverá Ele transformará Todo aquele Que o receber De coração Por isso vem Se nós cremos Se nós cremos O Teu poder Tudo pode fazer Se nós cremos Santo Espírito Vem Sobre nós Vem Se nós cremos Se nós cremos O Teu poder Tudo pode fazer Se nós cremos Santo Espírito Vem Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Teu poder Amém Amém Do Teuàcies